Hoje vamos começar uma série de três vídeos falando como resolver um problema de maximização usando o método simplex na sua forma tabular. Talvez essa seja a série de vídeos mais importante que nós já fizemos nesse canal até hoje. Nos vídeos passados, nós falamos sobre o método algébrico e o método gráfico. Vamos fazer uma pequena revisão agora. O primeiro método que a gente viu foi o método gráfico. O método gráfico era muito eficiente. Só que ele tinha um problema. Com ele, eu só consigo resolver problemas de até duas variáveis. Mas quando o problema tem mais de duas variáveis, eu não consigo resolver. Mas a vantagem dele é que quando eu analiso os pontos do meu gráfico, eu não preciso analisar todos os pontos. Eu só analiso aqueles que são viáveis. O segundo método que a gente viu foi o método algébrico. A vantagem desse método é que a gente consegue resolver problemas de mais de duas variáveis. Só que ele tem um problema. Eu tenho que analisar todas as soluções. Tanto soluções viáveis, quanto soluções inviáveis. E depois de analisar todas as soluções possíveis, todos os pontos possíveis, eu verifico qual que é o melhor. E essa é a solução ótima. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar o método simplex. O método simplex, ele resolve os problemas do método gráfico. Quer dizer, ele consegue resolver problemas de mais de duas variáveis. E também resolve os problemas do método algébrico. Quer dizer, eu não preciso analisar todos os pontos e verificar qual que é o melhor para achar a solução ótima. E além disso, o método simplex tem duas vantagens importantes. A primeira é que ele para quando ele encontra a solução ótima. E a segunda é que ele sempre sai de uma solução e a próxima solução que ele procura, ou a próxima solução que ele encontra, é uma solução melhor que a anterior. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Nesse vídeo, nós vamos introduzir o método simplex, que é o método mais eficiente para resolver problemas de programação linear. Esse método foi desenvolvido, foi criado pelo Jorge Dantes, em 1947. E como eu falei no primeiro dia do canal, sobre pesquisa operacional, o algoritmo simplex, desenvolvido pelo Dantes, é considerado um dos dez algoritmos mais importantes do século XX. Nós vamos explicar como a gente pode usar o método simplex na sua forma tabular, isto é, criando uma tabela, para resolver um problema de maximização. Nós revisaremos os conceitos de variáveis básicas e variáveis não básicas, e introduziremos um novo conceito, chamado de custo reduzido. Esse conceito é muito importante, principalmente para a gente descobrir se essa solução é ótima ou não é ótima. Hoje, a gente vai falar do método simplex pensando na forma tabular, na forma de tabela. Mas existem formas alternativas de visualizar ou de resolver o método simplex. Por exemplo, na forma matricial. E essa forma matricial, provavelmente, a gente vai falar nos próximos vídeos. No vídeo de hoje, a gente vai resolver o mesmo problema que nós já resolvemos, tanto no método gráfico quanto no método algébrico, que é esse problema de maximizar 10x1 mais 9x2, sujeito a que 3x1 mais 3x2 tem que ser menor ou igual a 21, e 4x1 mais 3x2 tem que ser menor ou igual a 24. E tanto o x1 quanto o x2 tem que ser maiores ou iguais a 0. Para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar as inequações, nesse caso menor ou igual, para equações. Mas, para fazer isso, nós temos que criar as variáveis de folga. Se você não sabe o que são variáveis de folga, ou não sabe criar essas variáveis de folga, clique no link que está aqui na descrição, que no vídeo sobre método algébrico eu explico como transformar as inequações em equações colocando as variáveis de folga. Quando eu crio as variáveis de folga, o problema passa de duas variáveis, x1 e x2, para quatro variáveis, x1, x2, x3 e x4. E aqui está o modelo que representa esse problema. E como é que eu resolvo esse problema? Utilizando o método simplex, na forma tabular. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar quatro colunas, uma coluna para cada variável. E coloco lá x1, x2, x3 e x4. Embaixo dela, eu coloco os coeficientes da função objetivo, que são 10, 9, 0 e 0. Esse 0 e esse 0, referente às variáveis x3 e x4, que são as variáveis de folga. E embaixo, eu coloco os coeficientes da matriz do problema, que são 3, 3, 1 e 0, 3, 4, 0 e 1. Eu coloco também o que a gente chama de termo independente. O termo independente é aquele termo que não tem nenhum x, não tem nenhuma variável ligada a ele, e que está depois do igual. No nosso caso, a gente vai colocar o 21 e o 24. Um parêntese aqui. Esse termo independente é que a gente chama em português. No inglês, a gente chama de right-hand side, que a sigla é RHS. Observe que agora, eu tenho, nas colunas do x3 e no x4, um 0, 0, 1. E isso aí é exatamente a matriz de identidade. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo sobre método algébrico, eu falei que se eu tenho um problema com 4 variáveis e 2 restrições, eu vou ter que escolher 2 variáveis para pertencerem à base, que eu vou chamar de variáveis básicas. E as outras 2 variáveis vão ser as variáveis não básicas. Quando eu tenho a matriz de identidade, nesse caso, 2 por 2, eu automaticamente já tenho uma solução inicial. Por quê? Porque se eu escolher o x1 e o x2 para serem 0, e o x3 e o x4 para serem básicas, qual que vai ser o valor do x3 e qual que vai ser o valor do x4? O x3 vai valer 21 e o x4 vai valer 24. Por quê? Porque o x1 e o x2 valem 0. Então, se eu substituir lá, 3x1 vai ser 0, mais 3x2 vai ser 0, mais x3 mais 0, tem que ser igual a 21. Então, o x3 vai ser igual a 21. E faço a mesma coisa na segunda linha, e o x4 vai ser igual a 24. Então, nesse momento, eu tenho uma solução inicial, que a gente chama de solução com folga de tudo. Por que com folga de tudo? Porque eu só estou usando as variáveis de folga. Só as variáveis de folga são as variáveis básicas. Se as variáveis básicas são o x3 e o x4, o que eu tenho que fazer? Eu crio uma nova coluna chamada de xb. Esse b tem a ver com básica. Eu coloco lá quais são as variáveis básicas dessa minha interação. E as variáveis básicas vão ser o x3 e o x4. E mais ao lado, eu crio uma nova coluna chamada cb, que são os coeficientes dessas variáveis básicas, que eu vou colocar quais são os coeficientes da função objetivo referentes a essas variáveis. Então, nesse caso, o x3 vai ser zero e o x4 vai ser zero. E agora está montada a parte inicial da minha tabela. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todos os domingos, ou quase todos os domingos, nós lançamos vídeos de pesquisa operacional. Um conceito muito importante que a gente precisa conhecer é o conceito de custo reduzido. O nome custo reduzido vem do inglês Reduced Cust, mas tem alguns livros que chamam de custo relativo. Então, vocês podem ver em alguns livros tanto custo reduzido quanto custo relativo, tá bom? E como é que esse custo reduzido é representado? Ele é representado, normalmente, pela expressão cj menos zj. Esse cj são os coeficientes das variáveis na função objetivo. E o zj é o benefício marginal de adicionar uma unidade daquela variável à base, considerando as restrições do problema. Em outras palavras, a gente pode dizer que o zj é o valor que a variável xj contribui para a função objetivo se aquela variável fosse introduzida na base, considerando as restrições atuais. E o que o custo reduzido vai falar? Ele vai dizer quanto que eu vou ganhar o quanto que eu vou perder se eu colocar aquela variável na base. E ele vai ser muito importante para eu saber se a solução é ótima ou não é óbvia. Se eu tenho um problema de maximização, se o cj menos zj for maior do que zero, colocar a variável correspondente na base vai me dar um lucro. Se for igual a zero, não vai influenciar em nada. E se for menor do que zero, se eu colocar aquela variável na base, ela vai me gerar um prejuízo. No problema de minimização, é o inverso. Se o cj menos zj for positivo, então quer dizer que eu vou ter um prejuízo. Se for zero, não vai influenciar em nada. E se for negativo, quer dizer que eu vou ter um lucro. Agora, um parênteses aqui. Dependendo do livro, eles trocam. Ao invés de cj menos zj, eles colocam zj menos cj. Então, esses conceitos que eu falei agora, eles podem variar um pouco de livro para livro. Então, nesse caso, por exemplo, num problema de maximização, se o zj menos cj fosse maior do que zero, então quer dizer que eu teria prejuízo e não lucro. Então, depende como cada livro define esse custo relativo, esse custo reduzido. E ainda tem uma outra característica importante, é que tem alguns livros que transformam os coeficientes da função objetivo em negativos. Então, no nosso caso, que a gente colocou 10, 9, 0 e 0, tem livros que colocam menos 10, menos 9. E quando eles fazem isso, também muda o sinal, muda o sentido. Então, quando o custo relativo é maior do que zero, é que eu tenho prejuízo. E quando é menor do que zero, eu tenho lucro. Então, isso vai depender um pouco de cada livro, tá bom? Mas vamos fazer aqui, vamos usar um padrão, né? E no nosso padrão, os coeficientes da função objetivo são positivos, nesse caso, 10 e 9. E quando o custo relativo for positivo, que é o cj menos zj, quer dizer que se eu colocar aquela variável na base, eu vou ter um lucro. E como é que eu calculo esse custo reduzido? O cj já é dado, já está naquela parte da matriz lá, que são os coeficientes da função objetivo. Mas o zj, como é que eu calculo o zj? O zj vai ser um produto linear do cb. O que é o cb, né? É aquele valor 0 e 0 que está agora, quer dizer que são os valores da função objetivo das variáveis básicas, vezes os coeficientes de cada coluna. Então, por exemplo, na primeira coluna, que é a coluna do x1, eu tenho os coeficientes 3 e 4. O z1 vai ser 0 vezes 3, mais 0 vezes 4, que vai ser igual a 0. Se o z1 é igual a 0, quanto que é o c1 menos z1? O c1 é 10. Então, vai ser 10 menos 0, que vai ser 10. Então, o custo reduzido da variável x1, nesse momento, vale 10. E da variável x2? Também vai ser 0 e 0, que vai multiplicar 3 e 3. Vai ser 0 mais 3, mais 0 mais 3, que vai ser igual a 0. E o custo reduzido vai ser 9 menos 0, que é igual a 9. Não sei se vocês já repararam, mas como eu tenho só zeros ali, né? O cb é só zero. Então, todos os meus z vão ser iguais a zeros. E o meu custo reduzido vai ser exatamente os valores da linha da função objetivo, que são 10, 9, 0 e 0. E eu posso colocar esses valores ali. E, nesse momento, eu calculei os valores dos custos reduzidos. E o que eu tenho que fazer agora é calcular o valor da função objetivo. E como é que eu calculo? Da mesma forma que eu calculo o z. Eu vou pegar o 0, que está ali das variáveis básicas, 0 vezes 21, mais 0 vezes 24. Quer dizer, eu vou multiplicar os coeficientes das variáveis básicas pelos valores dos termos independentes. E vou somar. Então, vai ser 0 mais 21, mais 0 mais 24, que vai dar igual a 0. Então, nesse momento, as variáveis básicas são x3 igual a 21, x4 igual a 24. E se essas variáveis são básicas, as variáveis x1 e x2 são não básicas, e elas valem 0. E, na minha função objetivo, se eu substituir 10 vezes 0, porque x1 vale 0, mais 9 vezes 0, porque x2 vale 0, mais 0 vezes 21, que vai dar 0, mais 0 vezes 24, que também vai dar 0. Então, o valor da minha função objetivo vale 0. Um ponto muito importante aqui. Observe que o custo relativo das minhas variáveis básicas, quer dizer, as variáveis que estão na base, é sempre 0. Tanto é, custo relativo da coluna do x3 é 0, e da coluna do x4 é 0, que, nesse momento, são as minhas variáveis básicas. E por que ele é 0? O meu custo reduzido vai me dizer quanto que eu vou ganhar ou quanto que eu vou perder para cada unidade daquela variável que eu vou colocar na base. Mas se aquela variável já está na base, quer dizer, eu não vou ganhar nada. Eu sempre faço uma analogia de uma cesta de frutas, né? Então, eu tenho lá, nesse exemplo, quatro frutas diferentes, x1, x2, x3 e x4, e eu tenho um sexto, onde esse sexto eu só posso colocar duas variáveis. E duas vão ter que ficar de fora. As duas que eu comecei, né, são o x3 e o x4. Então, essas duas variáveis estão dentro da base, estão dentro do meu sexto. E duas estão fora. Quando eu pergunto quanto que eu vou ganhar para colocar aquela variável dentro da base, para colocar aquela variável no sexto, eu não vou ganhar nada, porque ela já está no sexto. Só pode ganhar alguma coisa daquelas variáveis que estão fora, né? Nesse caso, é o x1 e o x2. Podem ganhar ou podem perder. Mas as que estão dentro, não vou ganhar nem perder nada, porque elas já estão dentro da base. Depois da gente criar essa tabela, a gente tem que ver se essa solução é ótima ou não é ótima. Para ver se é ótima, a gente vai usar a linha do custo reduzido. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar se tem algum custo reduzido positivo. Se tiver algum custo reduzido positivo, quer dizer que a solução não é ótima. Nesse caso, nós temos duas variáveis com custo relativo positivo, que é a x1 e x2. Na x1 vale 10 e na x2 é 9. Aí, o que eu faço? Como existem variáveis com custo reduzido positivo, significa que a solução ainda não é ótima. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar uma variável que atualmente é não básica e colocar na base. Só que a minha base, nesse caso, por exemplo, só cabem duas variáveis. Então, quando eu coloco uma variável, eu tenho que retirar uma variável que está na base. Quer dizer, eu tenho que fazer uma troca. Uma variável vai entrar e uma variável vai sair. E o Simplex usa dois critérios para isso. O que a gente chama de critério 1, escolher qual variável que vai entrar, e o critério 2, que vai me dizer qual variável que vai ter que sair. Esses critérios, mais os conceitos de elemento pivô e pivoteamento, nós veremos no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo.